Olá, tudo bem? Ótimo! Estamos aqui em Itapema, Santa Catarina Estamos entrando no bairro Meia Praia Nós estamos na avenida Nereo Ramos Aqui do lado direito, ó, vai pro bairro Moritz Show de balão! Vamos fazer um tour aí pela avenida aqui Até o encontro do município de Porto Belo, lá no final Diz que tem 5 quilômetros essa avenida aqui Aqui no lado esquerdo, todas essas paralelas que tem Depois dos prédios ali, é tudo praia, tá gente? Se vocês olharem, tem um vídeo ali das praias E lá do direito aqui, ó, vai tudo pra segunda avenida Paralela da BR ali, tudo direitinho Aqui, ó, estão construindo um senhor prédio aqui, ó De marco empreendimentos Vamos girem, vamos ver o que vai dar essa avenida aqui Diz que tem um projeto, no tempo do ex-prefeito, o Bolinha Ele tem a reurbanização dessa avenida Gente, eu vi um projeto, que show, cara Vocês põem a executar esse projeto, vai ficar linda Essa avenida aqui Itapema, gente, é um destaque que eu vi agora É o terceiro município no Brasil com a maior valorização imobiliária Então, vale a pena gastar um dinheirinho em comprar um apartamento aí Que é o mais que tem, né, gente? É uma cidade turística, né, gente? Nitorânea, norte de Santa Catarina Ficam uns 70 quilômetros de Florianópolis Uns 20 e poucos ali de Balmeário e Camboriú São tudo vizinho aí Ali na frente tem Porto Belo E Porto de Porto Belo tem bombinhas Nós estamos tudo nas praias aqui Quem mora aqui tá tudo nas praias Vive nas praias Tem praia de tudo que é tipo e tamanho aí pra curtir Morando aqui tá tudo isso na mão Hoje, hoje, hoje Dia 1º de março de 2019 Que horas são? 1h29min Dia lindo, maravilhoso Vamos fazer um registro aí, então Itapema, né? Itapema, Santa Catarina Vocês, por gentileza Eu tenho vários vídeos aí Do município, da praia De toda a região aí, tá? No YouTube Isso aqui fica prático a gente fazer de carro Porque se a gente for a pé A gente não faz nada, né? Caminhar, ficar caminhando, afirmando isso aí Não dá, não dá certo Demora muito Então a gente tem que focar o que a câmera pega aqui, ó Pra ter uma base de como que é tudo isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que movimento Itapeno é isso aí Construção Imobiliária A parte da Construção civil aí De prédio aí É uma coisa impressionante Tem apartamento de tudo que é gosto Aqui nós estamos entrando Já na área central do bairro Nós estamos no bairro Meia Praia Um senhor É como diz um senhor bairro Muito bem estruturado Ótimo de se viver aí Todos os municípios Todos os municípios tem sempre um problema Todos os problemas vão sendo resolvidos As coisas não acontecem Uma hora pra outra Ótimo de se viver Ótimo de se viver Ótimo de se viver Ótimo de se viver Passando aí ó Fora da faixa Esse aí vai começar a dar multa A partir agora de março Aqui tem um shopping Russo e Russo Aqui é interessante Que o servido Depois da sinaleira Ela se abre Ela tem três pistas Tem o estacionamento Do lado esquerdo Do lado direito Mas isso tudo vai mudar Tá gente O estacionamento aí Vai ser cobrado Vai ser feito um esquema Senão os carros Ficam tudo à vontade E não dá espaço Pra quem quer fazer Algum negócio na cidade Então o estacionamento Pago vai ser ótimo Pra quem conhece Itapema Tudo bem Mas pra quem não conhece A gente tá aí ó Nossa querida Itapema O que tem de imobiliário Aqui gente É impressionante Tem muito restaurante Nessas avenidas aqui também Tem uma estatística Que foi dada aí 75% do esgoto De Itapema É tratado Tá gente Então tem mais Coisinha pra resolver Ainda O que tem de imobiliário O que tem de imobiliário Tem uma igreja Igreja católica Lá direito Ali embaixo Nós vamos encontrar Uma sinaleira E essa sinaleira É a seguinte Vocês observam Que a avenida Vai se fechar Então toda essa direita Vai lá pra segunda avenida Terceira avenida Tal né No momento A gente tá concentrando Nessa aqui Então Esse triângulo Que vocês estão vendo Aí na frente Isso aí não pode estacionar Tem que ficar afastado Isso aí Isso aí é a passagem Da avenida Um lado pro outro Tchau 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 Aqui agora Só fica Duas pistas Desse lado E do outro lado Só que Hoje está um dia É muito lindo Pra curtir uma praia Aqui em Itapema Início agora Pra frente aí Vai ser o carnaval Dizem que Esse lado direito Aí Tá vendo Esse vermelhinho Aí A Páscoa Louta Dizem que Vamos construir Um shopping Aí Se construir um shopping Aí vai ser um show Ok Então Eu Eu sempre Agradeço Agradeço De coração Vocês curtiram Meu canal Aí gente Vocês estão De parabéns Adoro vocês Vocês curtem Meu canal Porque gostam É o sentido Que você Admira O tipo De vídeo Então Aqui nós estamos Se encontrando Agora com A divisa Porto Bela Ali pra frente Agora é o município De Porto Bela Bairro Penequê Aqui a ponte Faz a divisa Valeu Então aqui pra frente A gente faz Outro trabalho Valeu Um abraço Fui Tchau